Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, mas que tem a ver com Resident Evil também, que é contando pra vocês como que eu aprendi inglês com Resident Evil e com outras coisas também. Eu aprendi inglês sozinha e o pessoal sempre me pediu umas dicas. Moni, eu tô estudando inglês e eu não tô conseguindo aprender. Você dá alguma dica pra facilitar o aprendizado? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like porque me ajuda muito a aumentar o engajamento e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também tá com esse dilema. Ah, eu não tô conseguindo aprender, é muito difícil, não consigo me concentrar. Já manda pra ele aí porque eu acho que as minhas dicas vão ser valiosas, talvez não, pra alguns podem ser que sim, pra outros talvez não, mas, bom, me ajudaram, né? Hoje eu falo inglês. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. Gente, pra quem não sabe, eu já fui até professora de inglês e eu sei que esse vídeo eu deveria ter pensado, né, em lançar no dia dos professores. Pois é, falha minha porque eu nunca penso nessas coisas, gente. Eu sou bem atrasada, eu sou muito ruim com o timing pra lançamento das coisas, talvez até por isso que o canal não cresça, porque além de não conseguir fazer clickbait, eu sou muito ruim com isso também e eu sou péssima com o timing também, gente. Então peço mil desculpas. Mas de qualquer forma, sim, eu fui professora de inglês, foi o meu primeiro emprego e eu consegui esse emprego justamente porque eu entrei pra uma escola que era pequena na época e quando eu tava estudando inglês eu já entrei pra fazer conversação, porque era a minha maior dificuldade a conversação, eu não tinha com quem conversar em inglês. Então quando eu comecei a dar aula de inglês, foi depois de uns dois anos que eu já tava fazendo a conversação, então já tava muito mais fluida a minha fala em inglês e eu comecei dando aulas de help, que são aquelas aulas que você dá pra alunos que ou perderam a aula e tão querendo repor ou então que tem uma dificuldade maior em aprender um certo ponto ali do estudo da gramática ou até de pronúncia ou até de vocabulário ou até de decorar as coisas. Eu já cheguei a fazer aula, por exemplo, com um aluno que ia ter uma prova na escola normal, não era na escola de idiomas e ele não conseguia fixar o vocabulário e a gente até fez uma brincadeira ali, tipo um jogo da memória, pra ele poder associar o nome da coisa com o nome em inglês e acabou que deu super certo, ele foi super bem na prova, foi tudo maravilhoso. Mas eu vou contar um pouquinho, gente, da minha trajetória estudando inglês. Desde criança eu sempre fui muito curiosa com as pessoas falando um outro idioma, eu sempre achava muito curioso ver aquelas pessoas falando um idioma que não é o nosso. Então, eu lembro que meu irmão, que é oito anos mais velha do que eu, ele tinha um dicionáriozão, gente, que tava até sem a capa, era um dicionário dessa grossura, assim, de inglês e as letras eram grandes, né? Criança muito curiosa. Então, eu não ia pra escola porque eu tinha uma asma muito forte e eu só fui pra escola com seis anos de idade, eu tive até que fazer um exame de admissão que hoje já não tem mais, então eu só fui pra primeira série. Então, eu meio que ficava juntando as letras naquele dicionário. Sim, eu aprendi a ler com o dicionário de inglês. Só que, claro, né, gente, na parte que tem mais partes em português, né? Obviamente. Então, eu ficava juntando aquelas letras e minha mãe também me ajudava, eu perguntava muito, eu era muito curiosa. Eu ficava perguntando, tá, mãe, quando você junta isso com isso, o que que dá, né? Tipo, e assim foi indo e eu aprendi a escrever, ler e escrever sozinha. E aí, eu sempre, muito curiosa também, eu sempre assistia filme com o meu pai e com o meu irmão e os dois tinham uma coisa que não gostavam de filme dublado. Não me perguntem por quê, gente. Até hoje, meu irmão fala, eu não gosto de filme dublado, eu assisto do Legendado. Agora, você pense, o meu irmão é oito anos mais velho do que eu e o meu pai, né, assim, como a minha mãe me teve, eu tinha, ela tinha 32 anos. Então, né, tinha uma diferença grande ali e o meu irmão, sempre querendo acompanhar o meu pai pela proximidade de idade dos dois, muito mais do que eu, né, não tô falando que meu pai era muito jovem quando meu irmão nasceu, mas vocês entenderam, meu pai tinha, acho que uns 23, 24 anos. E aí, meu pai e meu irmão ficavam assistindo filme Legendado e eu queria participar, né, gente? Eu queria participar. E eles não iam ficar parando a legenda pra mim. Então, eu tive que criar o hábito de ler muito rápido. Até hoje, eu leio as coisas muito rápido, gente. Eu tô lendo um negócio assim, quando eu vejo, já terminei, sabe? E eu vejo que as pessoas, elas... Por exemplo, as pessoas falam assim pra mim, ah, lê isso aqui. Aí eu tô lendo, eu termino, eu falo assim, ah, pô, que legal. A pessoa fala assim, nossa, mas já leu? Sabe, eu tive que criar esse hábito pra eu poder acompanhar os dois. Então, o fato de assistir filme Legendado me ajudou não só a ler muito rápido, mas também criar uma curiosidade ainda maior daquelas pessoas falando em inglês e até começar a ser a curiosa de perguntar assim, pai, o que que significa essa palavra em inglês? Às vezes, meu pai não sabia. Às vezes, ele ia pelo contexto da coisa ali, sabe? Então, fui indo assim, na curiosidade pra aprender algumas palavrinhas em inglês. Eu adorava as aulas na escola mesmo. Eu sempre adorei as aulas de inglês. Eu sempre achei muito chique sair falando, chegando em casa e falando good morning, good morning mother, good morning father, que é o que a gente aprende quando a gente é criança na escola, né, gente? Mas, de qualquer forma, eu fui me virando assim por muito tempo até que chegaram os videogames na minha vida. Na verdade, assim, gente, eu jogo videogame, eu já contei aqui pra vocês, desde... Eu tenho lembranças de brincar no Atari do meu irmão. Como eu disse, irmão 8 anos, mais velho. Meu irmão teve Atari, meu irmão teve telejogo, gente, mas o telejogo eu brincava que era o meu gravador do mundo da lua, igual o Lucas Silva e Silva. Oi, Luciana Amaral, tudo bem com você? De qualquer forma, eu pegava esse gravadorzinho e ficava conversando, às vezes até em inglês, a gente falava tudo errado, mas falava. De qualquer forma... Eu tô rindo de inglês, pra te lembrar. De qualquer forma, na época do Playstation 1, aí sim, eu já, um pouco mais velha e tudo, meu irmão comprou um Playstation 1, porque nessa época ele já trabalhava, eu ainda tava na escola, eu tava na sexta série ainda, e os jogos, né, por exemplo, o próprio Resident Evil, são jogos que tem muita conversa, muitos diálogos, RPGs. RPGs eu nem arriscava, gente, meu irmão nunca gostou de RPG, eu só fui ter paixão por RPG muitos anos depois, por influência de amigos, porque eu só jogava o que meu irmão comprava, eu não trabalhava, né, gente? Às vezes eu juntava um dinheirinho do lanche pra comprar um jogo ali, geralmente Resident Evil, eu comprava revistas, sabe, de Resident Evil, mas geralmente os jogos, quem comprava era meu irmão, então eu jogava o que ele gostava. E entre esses jogos, é claro, tinha muita coisa de jogo com historinha em inglês, menu em inglês, que eu não entendia, e o principal, né, gente, Resident Evil, que foi o jogo que me fez mesmo aprender inglês, e que falou assim, ó, pra você jogar esse jogo, você vai ter que falar bem inglês, você vai ter que saber inglês, você vai ter que saber as coisas em inglês, então você se vire, você dá teus pulos, garota. Eu lembro que na época, eu tinha aquele dicionarezinho Collins, o verdinho, e eu ficava, eu e meu irmão, meu irmão jogando, que eu tinha medo de jogar, né, gente, então eu esperava ele chegar do trabalho, e eu ficava com o dicionário verdinho, traduzindo as coisas pra ele, então ele falava, procura aí no dicionário, e o que que isso aí fica a palavra, aí eu ia lá e procurava, acho que isso pareceu um russo, aí eu ia lá e procurava, a palavra pra eles, às vezes não fazia sentido nenhum, tipo, eu lembro que uma que a gente procurou, foi carving, que é, aparece lá muito no, a carving of an armor, não, a carving of an armor, é, a carving of a helmet, a carving of, é, né, das coisas lá das chaves, que era tipo, o entalhe, um desenho, né, de uma armadura, que eram aquelas chaves, armor, helmet, e eu falava assim, gente, o que que é carving? Aí tipo, eu falava, entalhe, talho, aí tipo, ele, tá, não ajudou muito, mas tá bom, obrigada pelo esforço, e foi assim, né, que a gente passou uma boa parte do jogo, até a gente empacar no puzzle dos quadros, mas tudo bem, isso faz parte também, né, a gente empacou em umas outras coisas, mesmo com revista, porque, né, gente, mesmo com a revista, a gente era meio burrinho, e a gente nunca tinha jogado aquele tipo de jogo antes, então a gente empacou e teve que consultar também, algumas vezes, esse dicionarezinho verde Collins, gente, comenta aí embaixo se você também fez a mesma coisa, uma outra coisa que eu fazia muito com Resident Evil, também, depois, isso por conta própria, já não envolvia mais o meu irmão, era de copiar os files, eu não tinha computador, eu fui ter computador, eu lembro que meus primos já tinham, mas eu só fui ter computador em 99 barra 2000, quando meu irmão comprou um computador usado de uma pessoa do trabalho dele, né, e aí, porque, né, na época, nossa, todo mundo tem que ter computador, porque hoje pra estudar, não sei o que, né, então, eu copiava à mão, tudo à mão, eu via o file ali, eu copiava num papel, num caderno, e depois eu ficava traduzindo, saia tudo cagado, não fazia o menor sentido, mas com o tempo, eu mesma fui aperfeiçoando isso, e falei, tá, não tá fazendo sentido, mas e se eu trocar essa palavra por essa que é parecida? Eu ficava até com o dicionário Aurélio também, o pai dos burros, procurando, sinônimo daquela palavra, tá, no dicionário não tem, mas se eu procurar aqui, né, porque é um dicionário escolar, gente, é um dicionário desse tamanhinho, aí eu pegava no Aurélio e procurava sinônimos, pra fazer mais sentido aquela frase, porque a maioria das coisas que eu escrevia, ele não tava fazendo sentido, então, eu mesma fui aperfeiçoando a própria tradução, a ponto de que em algum momento, aquela frase fizesse o mínimo de sentido, pra eu tentar entender o que tava acontecendo naquele documento, naquela carta, e tudo mais, então, os próprios files de Resident Evil me ajudaram muito, os puzzles também me ajudaram muito, os itens também me ajudaram muito, e é claro, como os jogos não tinham localização em português, você ouvir o jogo, também faz com que você pesque uma palavrinha aqui ou ali, e aos pouquinhos, você pesca uma hoje, duas amanhã, três depois de amanhã, daqui a pouco você tá conseguindo pegar a frase inteira, daqui a pouco você tá pegando mais e mais vocabulário, então foi assim que eu aprendi em inglês, com jogos, com Resident Evil em si, com filmes, com livros, eu lia livro em inglês e tudo mais, e uma coisa que também me, é muito importante eu citar aqui pra vocês, é que quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 17 anos, e na época, foi a minha transição do ensino médio, pra o que seria a faculdade, então a maioria das minhas amigas estavam indo pra faculdade, eu estudava em escola estadual, eu fiz, da primeira à oitava série eu fiz em escola particular, mas o meu ensino médio eu fiz em escola estadual, e aí, a maioria das minhas amigas estavam indo pra faculdade, e eu não tinha dinheiro pra ir pra faculdade, na época, a minha mãe e meu pai não estavam ganhando pra eu ir pra pagar uma faculdade pra mim, então, por um infortúnio, um ano antes, a minha avó paterna tinha falecido, e ela deixou como herança, pro meu tio, pra minha tia e pro meu pai, três salões comerciais, e desses salões comerciais, cada um ficou com, dois salões comerciais e uma garagem, o meu pai, ele ficou com um salão comercial, e aí, ele decidiu com a minha mãe, que o valor desse aluguel, desse salão, que não era muito alto, mas, mesmo assim, já ajudava, ficaria pra minha educação, só que não dava pra pagar uma faculdade, o que a minha mãe conseguiria pagar pra mim, seria um curso de idiomas, e a minha mãe, ela já tava me ajudando, a fazer conversação, em inglês, né, então, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, na escola que eu estudava inglês, né, ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai escolher um outro idioma lá, alguma outra coisa, algum outro curso, que você queira, nessa escola, pra você estudar, né, enquanto você não, ou então, sei lá, fazer uma academia, fazer algum outro curso, e eu falei que eu queria um curso de idiomas, e nessa escola, tinha, é, espanhol e alemão, além do inglês, e eu nunca gostei de espanhol, né, eu me arrependo, gente, olha, eu me arrependo muito, eu ainda quero estudar espanhol, e aí eu fui pro alemão, e aí, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar alemão, e essa professora, que era dona da escola também, falou o seguinte, Monique, vamos fazer o seguinte, tô precisando de uma pessoa, pra dar aula de reforço, então, esse dinheiro, vai te ajudar, a pagar o seu curso de conversação, e uma parte até, do seu curso de alemão, com o que você ganhar, dando as aulas de reforço, eu falei, opa, claro, e aí foi o meu primeiro emprego, foi assim que eu comecei, né, a dar aula de inglês, às vezes eu dei aulas também, de reforço de alemão, mas era meio que assim, quando um aluno perdia, a aula de alemão, por exemplo, eu tava, vamos supor, tinha duas turmas, aí a minha turma, tava avançada, umas quatro aulas, então, um outro aluno, da outra turma perdia, eu repunha essa aula com ele, então, eu cheguei também, a fazer, esse tipo de coisa, pra ter dinheiro, pra pagar o meu curso de inglês, e uma parte do curso de alemão, né, mesmo assim, a minha mãe, aí ela pegou esse dinheiro que ela pagava, né, gente, do meu, é, do meu curso de alemão, pra me pagar um cursinho, pra poder entrar na faculdade, enfim, isso é uma outra história, mas, vocês podem ver, né, gente, às vezes as pessoas falam assim, nossa, game não serve pra nada, mas serve, gente, serve até, pro seu futuro profissional, eu hoje trabalho com games, eu trabalho com Resident Evil, o canal é meu trabalho, as lives são o meu trabalho, olha quanta coisa, eu conquistei por causa de videogame, então, eu fico muito fula da vida, quando eu vejo as pessoas falando, que videogame não serve pra nada, que videogame não tem futuro, que videogame é um negócio violento, que tem que proibir videogame na vida das crianças, gente, videogame serve até pra reabilitação motora, sabe, enfim, eu falei pra caramba aqui do meu histórico, então agora, eu vou dar umas dicas pra vocês, que eu acho que são muito importantes, pra quem quer, ter uma prática maior do inglês, o bom do inglês, gente, é que, é um idioma, que a gente fala que é mais fácil de aprender, porque a gente tem muito contato com a língua, como a gente tem muito contato por filme, videogame, às vezes produto importado que a gente compra, a gente tudo tá em inglês, até se você for no metrô hoje em dia, as placas estão em português e em inglês, então a gente tem um contato muito grande com o idioma. Uma coisa que eu fazia muito era, claro, traduzir essas palavras dos jogos de videogame, que já é uma dica que eu já dei pra vocês, mas também de assistir filme legendado, jogar um jogo de videogame, por mais que ele tenha localização em português, colocar ele no idioma que você tá estudando, porque essas dicas não valem só pro inglês, então se, por exemplo, o jogo que você tá jogando, tem localização em alemão, que é a língua que você tá estudando, ou tem localização em espanhol, ou localização em japonês, que é o idioma que eu tô estudando agora, é muito legal você colocar o jogo que você tá jogando nesse idioma, tá? Coloca pelo menos o áudio e deixa a legenda em português pro seu ouvido ir acostumando. Eu tenho um aprendizado muito visual, então às vezes eu sou completamente surda, gente, às vezes até em inglês mesmo hoje, eu tenho muita dificuldade às vezes de entender o que a pessoa tá falando, porque a gente não tem muito contato de ouvir hoje, né? O contato de ouvir é muito menor hoje. Mas de qualquer forma, o meu aprendizado sempre foi muito visual, olhando, eu preciso olhar, né? Então aquela coisa de ver a legenda em inglês também. Isso também ajuda. Então, há um inicial, um ponto inicial, você jogar com o idioma no áudio, quando você tiver mais adaptado, você coloca a legenda também naquele idioma, em algum momento, e por exemplo, se for um DVD, porque antigamente, né, era só... Primeiro era só VHS, né, gente? Que era só legendado ou só dublado. Você tinha que alugar ou legendado ou alugar dublado. Não tinha como você trocar no VHS, né, gente? Tem muitas pessoas muito novinhas aqui que não sabem como funciona. No Blu-ray já dava pra fazer isso. No DVD e no Blu-ray já dá pra fazer isso, né? E na Netflix, Amazon Prime, já dá pra você fazer isso também. Então, em certo momento, o legal, por exemplo, pra quem tá estudando inglês, você coloca um filme, e aí você tá vendo o filme ali. Vai chegar num ponto que você pode até desligar a legenda, pra você forçar a você não ter a muleta da legenda pra te segurar caso você perca alguma palavra. Porque se você for viajar em algum momento pra fora, pra aquele país do idioma que você tá aprendendo, você não vai ter legenda embaixo da pessoa escrito pra você entender o que ela tá falando. Você vai ter que entender. Nem que você pergunte duas, três, quatro, cinco vezes. Em prova, às vezes, você não vai ouvir o áudio uma, duas, três vezes. Você vai ter que ouvir duas no máximo. E a professora fala assim, ouviu? Ouviu. Paciência. Então, começa assim, é que nem você andar de bicicleta. Você tá ali com as duas rodinhas, aos poucos você vai tirando a rodinha, né? Até você andar sozinho. É a mesma coisa. Disse aquela que não sabe andar de bicicleta. Mas eu sei falar inglês, pelo menos eu posso pedir um Uber, se for o caso. Muito boba. Uma outra dica que eu dou é justamente isso. Você ter o maior contato possível com a língua, ler livro em inglês, né? Você pegar um livro de um assunto que você goste muito, né? É a mesma coisa. Por exemplo, Resident Evil, eu li os livros em inglês também. Então, isso é muito legal. Você pegar um assunto que você gosta, um assunto que você domina e que você entende aqueles termos. Você não vai querer pegar um artigo científico que não tem nada a ver com você pra ler em inglês, sabe? É legal você pegar, você começar a ler, olhar as palavras e tal. É claro, isso já é um nível mais alto, né? De conhecimento e tudo. Mas eu acho que a partir do básico pro intermediário, você já vai conhecer algumas estruturas, você já vai começar a conseguir olhar algumas coisas. Gente, eu traduzi file de Resident Evil, saia tudo cagado. Eu tinha nível básico de escola, sabe? E antigamente também, a gente tinha muito essa coisa de traduzir letra de música também em inglês, né? Então, cara, é isso. É filme, é música, é livro, é jogo, sabe? Tem muita coisa pra você ter acesso em inglês. Então, antigamente, nos CDs, quando você comprava, vinha um encarte com as músicas e com as letras das músicas em inglês. E a gente ficava traduzindo, né? Às vezes, até a professora fazia isso também ou na escola normal ou até na escola de idiomas também de levar uma música com a letra impressa e a gente lê e tudo e entendendo e pegando aquelas, né? Aquelas palavrinhas e tal. Às vezes, a gente sublinhava uma palavra que a gente não entendeu pra perguntar pra ela e tudo. E depois, ela explicava o contexto do significado da música e tudo mais. Vocês sabem que isso é um erro que muitas pessoas cometem no próprio casamento, por exemplo. Eu já vi pessoas entrando falando que... Entrando na igreja, cara! Ou então falando que a música da vida do casal é Sexed Up do Robbie Williams. Que, cara, é uma música que, apesar de ter uma batidinha muito bonitinha que parece romântica, a letra não é nada romântica! E eu já soube de pessoas que entraram com essa música na igreja. Já andaram pelo altar pra casar com essa música. Vai procurar a tradução pra você entender do que eu tô falando. Então, assim, é muito importante você conhecer a tradução do que tá escrito, por exemplo, até mesmo na sua blusa. Porque, às vezes, tá escrito um negócio que não tem nada a ver com você, entendeu? Então, é perigoso! É perigoso! Pode virar chacota! Uma coisa também que eu uso bastante e eu sempre usei, tá? É de falar sozinho. Sim, eu sempre... Eu sempre falei inglês sozinha comigo mesma. Porque, como eu não tinha como praticar, né? Porque meu irmão... Meu irmão era mais velho que eu, então... Ele tinha os esquemas dele, né, gente? Então, chegou um momento em que eu sabia as estruturas da língua que eu me virei de aprender sozinha, só que eu não botava em prática. Então, eu falei, vou falar comigo mesma, né? Parecia uma louca! O país funcionava! Então, eu ficava falando comigo mesma as coisas, principalmente frases. Às vezes eu repetia frases de filme, frases de jogo. O pessoal ri muito que fala que... Eu já decorei as falas de Resident Evil, por exemplo. Realmente! Porque eu ficava falando comigo mesma essas frases pra fixar, fixar a pronúncia. É muito importante pra fixar a pronúncia, por exemplo. E, claro, você mesmo começa a criar o hábito de forçar essas estruturas na tua cabeça. Quando eu cheguei pra fazer conversação na escola, que eu já cheguei no nível de avançado pra conversação, eu não sabia, gente. Na hora que a professora começava a falar comigo, eu não falava três palavras juntas em um minuto. Era terrível, assim. Porque eu ficava repetindo, na verdade, frases, né, que eu vi em filme, no Resident Evil, em um jogo, e etc. Então, eu não sabia formular. Mas a minha pronúncia era ótima. A minha pronúncia era maravilhosa. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a usar aquelas estruturas também, que eu ficava falando comigo mesma nas frases, e eu comecei a usar isso pra conversação. Então, você... Esse hábito da repetição, esse hábito da imitação, é o que faz também com que você vá além de pegar o vocabulário, você vai pegando a pronúncia e você vai pegando também as próprias estruturas da língua. Hoje, eu falo sozinha em japonês aqui em casa. E eu falo até nas lives com vocês algumas frases que eu uso quando a pessoa vira membro do canal. Às vezes, a gente bate uma meta ali de espectadores, daí eu agradeço em japonês, eu faço um elogio em japonês. Ou, às vezes, o pessoal pergunta como seria a palavra tal em japonês. Até em alemão já saíram algumas piadas bem engraçadas em live, né? Comenta aí embaixo se você quer frequentar as lives, lembra de algum episódio de inglês, alemão, japonês, alguma coisa que eu falo em outro idioma e comenta aí embaixo que eu quero saber. E é isso, sabe? Eu não tenho vergonha de... Pô, eu tô falando tanto sozinha em casa, eu vou ter vergonha de quem? De mim mesma? Então, eu fico falando, às vezes, até quando o Teteus tá aqui, meu marido, eu fico repetindo a mesma frase sozinha e ele sabe, ele já tá acostumado, sabe? Eu não tô nem aí. Por exemplo, a minha professora de japonês, ela fala assim pra mim, quando ela termina de explicar qualquer coisa, kokomade shitsumonga arimasuká e eu repetia essa frase pra eu aprender a sonorização dessa frase que significa alguma dúvida até aqui e eu fico repetindo, eu ficava repetindo isso por muito, muito, muito tempo, vários dias. Então, pô, me ajudou, me ajudou a decorar a frase que eu consigo hoje falar ela bonitinho sem gaguejar porque eu fiquei com medo aqui, gente. E uma coisa que é muito importante que até eu aprendi com a minha sensei de japonês, a Kushina, que é suteki. Ela é suteki, gente. Ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é extraordinária, né? Então, ela me falou o seguinte, olha, se você tiver gramática só, não adianta, você pode aprender, você pode ir lá pro Japão, você não vai saber falar uma vírgula, você pode saber tudo de gramática, se você não tiver o vocabulário, não vai adiantar nada. É com vocabulário que você vai conseguir fazer, iniciar uma conversa ou explicar o que você precisa, o que que, sabe? Então, assim, sabe quando, por exemplo, você vê, você vê, por exemplo, em algum filme ou alguma situação em que você vê pessoas falando, por exemplo, microphone, computer, computer, water, water, você tá dando um nome pra aquilo que você precisa, entende? Então, é claro, é muito importante você saber os verbos, é muito importante você saber as estruturas, mas se você não tiver vocabulário dos verbos, dos trecos, que nem diz a minha professora de japonês, você não vai sair do lugar. Então, vocabulário é muito importante, você tem que focar demais em vocabulário. E funciona de várias formas, gente, post-it, de você colocar na parede pra você toda hora olhar aquilo e você lembrar. Eu faço, às vezes, isso. Por exemplo, eu escrevo alguma coisa, não necessariamente de idioma, mas alguma coisa que eu quero fixar. Às vezes, algum conhecimento sobre YouTube, algum conhecimento sobre finanças, qualquer coisa da sua vida, isso serve pra tudo. Então, você pega, por exemplo, você pega um papel, eu tenho uma agenda no caso, né? Então, você pega a sua agenda, você coloca aqui com aquilo que você quer fixar. Toda hora, você vai perceber que você vai olhar praquilo. Então, aquilo vai fixar muito mais rápido na tua cabeça. Isso é muito importante. Uma outra coisa legal, por exemplo, é você chamar as coisas pelo nome daquele idioma. Então, aqui é o meu microfone, então, eu tô gravando no meu microphone. Eu estou olhando para a minha, para o meu notebook, que é onde eu escrevo os tópicos, né? Por exemplo, desse vídeo mesmo, ó. Tem um tópicozinho que eu escrevi aqui só para eu não me perder do que eu tô falando, eu não perder minha linha de raciocínio que eu já me perdi, né, gente? Porque esse vídeo já tá enorme, sabe? Eu tô olhando para a câmera, entendeu? Para uma câmera, entendeu? Então, essas coisas vão ajudando a gente. Eu usei uma pen para escrever, né? As coisas no meu caderninho, entendeu? Então, é muito legal você também ter essa coisa do você fixar. Uma coisa legal também, por exemplo, é você colocar o seu celular no idioma em que você quer aprender. Você colocar o seu videogame no idioma que você quer aprender. Por quê? Querido, ou você sabe, você fuça e se vira. Você vai olhar Configurations, Settings. O que é Settings? Deixa eu clicar aqui para ver o que acontece. Às vezes pode dar cagada. Às vezes pode dar cagada. Mas é errando o que se aprende, Amore. Se você não tentar, você não vai saber, tá? Você não vai aprender como é que faz alguma coisa. E isso serve para tudo nessa vida. Serve para YouTube, para você aprender coisa de YouTube, para você aprender o idioma, para você aprender matemática, para você aprender qualquer coisa nessa vida. Então, é tentativa e erro, é você dar a cabeçada mesmo, você vai passar vergonha. Por exemplo, eu já viajei para os Estados Unidos, eu já passei vergonha, eu já tentei entrevistar pessoas que eu não entendi o que a pessoa falava, eu tinha que perguntar de novo. Isso é normal, mas você pode ter certeza que aquela pessoa, ela está valorizando o seu esforço. Então, tenha em mente isso. Eu iria para o Japão, né, esse ano, infelizmente eu não fui, e eu estava estudando japonês, fazendo um intensivão, para quando eu chegasse no Japão, eu conseguir falar pelo menos, minimamente, o essencial para sobreviver lá. Foi o que até a professora falou, as pessoas vão, com certeza, valorizar o seu esforço de aprender o idioma delas, porque elas sabem que não é fácil, assim como a gente valoriza uma pessoa de fora que aprende a nossa língua portuguesa, que é uma das mais difíceis que tem. Então, gente, essas são as dicas que eu passei para vocês, comentem aí embaixo se foram valiosas. A gente pode, se vocês quiserem, falar mais sobre isso, fazer outros vídeos, é porque eu já me estendi muito, porque eu sei que eu falo muito, eu não consigo ser sucinta, tá, gente? Porque é como se eu estivesse conversando com vocês, né? E eu falo pouco, né, gente? Como diz minha mãe, tagarela pra caramba, desde criança eu falo muito, gente. Então, se ajudou você, esse vídeo, deixa o seu like, tá? E se você quiser apoiar o database, give your support to Resident Evil Database. Se você quiser dar o seu apoio pro Resident Evil Database, você pode ser membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99, ou então sendo sub lá na plataforma concorrente de cor roxa também. Você pode até assinar o Amazon Prime a partir de R$9,90 por mês, ou até no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês. Tá, gente? Como eu já falei pra caramba, eu vou indo nessa. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. See you around. Bye, bye.